Carrie sempre sonhava em estar no time de futebol desde pequena. Olha como ela tá ótima com a bola! Ela é incrível! Não foi um chute ruim! Com licença, senhorita, você esqueceu de algo? Oi! Pensei que poderíamos jogar! Ela tá falando sério? Ah, não! As meninas não pertencem a esse lugar! Uau, ela é inacreditável! Hum, o jeito que aquele cara tá olhando pra mim! Ele não é ruim! Eu disse saia! Agora! Somente homens de verdade jogam futebol! Exatamente! Vá pra casa da sua mãe! Vou te mostrar o que eu posso fazer! Eu tenho que entrar naquele time! Custe o que custar! Eu tenho que pensar em algo! Mas o quê? Eles não me deixam nem chegar perto da bola! Embora todo mundo diga que eu sou parecida com o meu irmão! Claro! Se eles querem um menino, eles terão um! Então, o que temos aqui? Isso é ótimo! Eu posso usar isso! Roupas masculinas, uma peruca... E ataduras vão me ajudar bastante! Vou apenas amarrar meu peito... E agora eu não sou mais Carrie! Mas Carlos! Ninguém vai me reconhecer! Eu tenho que ir atrás do meu sonho! Relaxa, Carrie! Você consegue! Uau, olha só! Quem tá aí? Temos um cara novo! Oi! Eu sou o Carlos! Posso me juntar ao time de vocês? Sim! Outro amador? Tudo bem, pessoal! Vamos testá-lo! Ah, sem problemas! Uau! Nada mal! Esse cara pode fazer isso muito bem! Você viu aquilo? Isso foi incrível! Maravilhoso! Essa é a melhor, certo? Ops! Desculpa, eu me empolguei um pouco! Bom, Carlos! Vamos ver como você fica! Ah, não! É mais difícil do que eu pensei que seria! Vamos, vamos! Carrie, você consegue! Ah, não! Isso é demais! Ei, Carlos! Me mostra o que você pode fazer! Adam, vai pro gol! Nossa, boa tentativa! Ei, Adam, você tá bem? Vamos, levanta! Não seja ridículo! Nossa, Carlos! Você quase matou o goleiro! Opa! Acho que algo deu errado! Os jogadores de futebol devem ser capazes de lidar com a bola! E também com seus corpos! E Carrie tem um problema claro com essa última parte! O que tem de errado, amigo? Eu vejo que você não tá indo bem! Isso é apenas o começo! Vamos, fique firme! Ah, não! Será que isso vai acabar? Ai, isso eu não aguento mais! Eu nunca vou entrar nesse time! Vá com calma, Carrie! Você não pode desistir! Você vai conseguir! Vamos! Você tá quase lá! Você consegue! Ah! Esse cara tá quebrando todos os recordes! Ótimo treino! Eu concordo! É, foi um bom aquecimento! O que tem com esse cara novo? Carlos, isso foi apenas um aquecimento! Você viu isso? Um aquecimento, Carlos! É hora de ele se animar um pouco! Essa é uma ótima ideia! Você fez bem, cara! Isso foi bem intenso! Ah, sério? Claro! Você vai ser um de nós agora! Ah, que legal! Obrigado, cara! Aí está! Isso vai ser muito divertido! Olha, o treinador tá te procurando! Opa! Eu disse que essa pegadinha sempre funciona! É! Não é uma boa hora pra relaxar! O que devemos fazer com você? Vamos, Tyler! Acorde um pouco! Que perdedor! Haha, perdedor! Você quer um pouco de água, amigo? Tudo bem, me dê sua mão! Aqui está o seu uniforme! Você mereceu! O quê? Treinador? Você tá falando sério? Uau, isso é incrível! Não, não é assim que se faz! Nós temos que fazer alguma coisa! Ah, olá! Eu preciso da sua ajuda! Veja, os caras da equipe não me levam a sério! Ah, tudo bem! Eu cuido disso! Deixa comigo! Tudo bem! Tchau! Vejo você em breve! Hum, isso pode funcionar! Eles vão ficar tão chocados! Certo, rapazes! As finais estão chegando! Temos que pensar em algo! Olha, você pega o lado esquerdo, eu cuido do centro! Ok! E você, Adam? Você é o goleiro! E aí, pessoal? O que ele tá fazendo aqui? Posso sentar com vocês? Ah, não tão rápido, Carlos! Ótima reação, Adam! Ah, quando que isso vai acabar? Vamos fugir desse perdedor! Talvez seja contagioso! Onde você tá, Michelle? Tá na hora! Tudo bem, vamos lá! Três, dois, um! Ei! Olá, olá! Por que você não me ligou? Ah, você vê isso também? Isso é loucura! Tem algo errado aqui! Ele é legal, esse cara novo! Sente tanta sua falta, você não tem ideia! Ah, é isso! Isso é o suficiente! Te vejo mais tarde, bebê! Me liga, vou estar te esperando! Uau, você é um jogador! Como você fez isso? Saiu com a gente mais vezes, mano! Nossa, foi insano! Vamos, eu tenho mais cinco desses! Opa! Manicure! Eu não pensei nisso! Sabe, mano? Você é um de nós agora! Isso, você é tão legal! Excelente! Agora é disso que eu tava falando! Ah, o que é isso? Opa! Esquece! Tá tão quente! Deixa pra lá! É um hábito! Deixa pra lá! Ouça, amigo! Eu preciso falar com você! Você tem que me ajudar aqui! Agora, só um segundo! Olha isso! Eu gosto dessa menina, sabe? Ah, sério? Que inesperado! Quer dizer... Sim! Sim! Sabe, você é bom com as garotas! Você poderia me ajudar? Claro! Por que você tá me perguntando? Então... Você me deve um treino! Combinado! Você tá ligado! Agora é disso sim que eu tô falando! Uma cabine de beijo! Tô tão animado! Como tá indo aí? Foi incrível! Eu nunca fui beijada assim antes! Ah, sério? Fantástico! Tô esperando por isso há tanto tempo! Oh, uau! Exatamente o que eu precisava! Ei! Que tal um beijo? Eu tô pronto! Ah! Nada interessante! Dê um beijo no aspirador! Espero que tenha gostado! Ah, essa foi tão boa! Isso foi especial! Isso foi ótimo! Volte sempre! Gente, foi tão bom! Eu tô tão feliz! Tudo bem! Agora é minha vez! Ei! Onde você tá indo? Ei! É minha vez! Quem é o próximo? Quem é o próximo? Ah, olá! Isso foi inesperado! Ui! Como tá indo? Melhor agora! Eita! Eu leiro que eu tenho de errado com você! Ah, tudo bem! Qual é o plano? Aqui! Pegue essas flores! As meninas adoram flores! Relaxa! Sente-se mais perto! Você pode colocar o seu braço em volta dela um pouco! Não se preocupe! Seja forte! Vai dar tudo certo! Você vai ver! Ok! Eu entendi! Fica calmo! Eu disse! Eu entendi! Já terminou? Tá! Tá tudo bem! Essa noite é nossa! Parece que alguém tá atrasado! Oi! Desculpa! Eu atrasei! Ah, tudo bem! Você tá linda! Aqui está! Essas são pra você! Ops! Eu sinto muito! Eu sou tão desajeitado! Caramba! O que eu faço? Ei! Psiu! Psiu! Carlos! Eu preciso da sua ajuda! Você tá me ouvindo? Ah não! Agora não! Ouça a Tyler! Eu volto em um minuto! Você me espera? Sim, claro! Não se preocupe! Tudo bem! Eu sou um perdedor! Ei! Onde você tava? Tyler! Eu tô aqui! Você me assustou! Como você? Ah! Tanto faz! Aqui! Dê ela um pouco de sorvete! Ah! Ok! Ótimo! Porque eu não pensei nisso antes! Tudo bem! Eu tenho aqui! Boa sorte, Tyler! Obrigado! Você é o melhor amigo! Ah! O que eu faria sem você? Tô aqui! Uau! Sorvete! Isso é bom! Fique à vontade! Qual que você quer? Hum! Não acho que tenha diferença! Opa! Não! Eu estraguei tudo de novo! Ah! Eu acho que eu fico com esse! Ei! Não fica triste! Eu compartilho com você! Isso é engraçado! Então, isso é pra você! Excelente! Ai! Você é tão doce! Aliás, eu quase esqueci de contar uma coisa! E aí, Tyler! Você pode me ouvir? E aí, como foi? Me diga! Tô interessado! Ah! Foi incrível! Ela é tão legal! Foi tão incrível! E eu acho que ela gostou de mim também! Ah! Sério? Ha! Você me deve uma! Sem problemas! Nós tínhamos um acordo! Vamos! Use suas pernas! Você tá bom nisso! Mova-se, amigo! Pegue a bola! Perfeito! Você tá indo muito bem! Agora faça uma pausa! Ah, Tyler! Eu senti tanta sua falta! Acredite em mim! Eu também sinto sua falta, Carrie! Vamos trabalhar! Carlos! Cuide dos seus movimentos! Você descobriu a técnica? Agora você vai ter que fazer o mesmo! Ei, cara! Você pode me ouvir? Vamos, cara! Agora é sua vez! Vamos! Levanta! Bora trabalhar! Carrie! Minha doce Carrie! É hora de dizer adeus? Ah! Você tá com pressa! Já é o bastante! Te vejo mais tarde, Tyler! Ah! Estarei esperando por ela! Minha amada! Joga a bola! Eu entendi! Ai, eu sinto muito! Espero que não esteja com muita dor! O quê? Ah, sim! Isso dói! Isso foi horrível! Isso doeu muito! Não faça isso de novo! Ei, amigo! Acorda logo! Levante-se! Temos o treino final! O quê? Treino? Agora? Eu já volto! Ah! Uau! Você é uma garota? Carrie? Opa! Eu posso explicar! Ups! Você gostou da nossa história de amor em comum? O que você faria pra realizar seus sonhos? Nos diga aqui embaixo nos comentários! E não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e de clicar no sininho! Não perde nenhum dos nossos novos vídeos sobre amor e relacionamentos aqui no Trum Trum Uau! Ainda do serviço. Diabo que o viço se tivesse distrito no passado por capital para o brilhão. E se inscreva naquele empreendedor da cidade.